Por isso, se você pegar o telefone agora e falar assim, ó, eu quero estar aí do lado do Alcides, eu quero ajudar ele aí nessa missão. É o maior presente que você pode me dar, maior presente. Presente igual esse, sim, eu não vou imaginar de receber. É o presente que hoje mais eu quero. Eu volto a dizer, esse programa, eu não tenho direito a um centavo, nada, nada. Toda arrecadação que é feita é para o projeto Juntos Pela Vida. Não tenho direito a nada, nada. Vem cá comigo. Se você quer me ajudar a levar adiante essa missão, uma forma concreta é você se tornando o benfeitor dessa obra. 0 operadora 11, 42 00 80 80. Segundo jeito, é se tornando padrinho ou madrinha. Padrinho ou madrinha, eu estou dando de presente, ó, o Sagrado Coração de Jesus é essa medalhinha. Uma medalhinha simples, mas você se torna madrinho, padrinho, madrinha. Aqui tem os nomes, ó. Francisco, obrigado, viu, filho? Obrigado. Maria de Lourdes, obrigado, viu? Neuza. Sônia Cristina. Tereza Aparecida é escarcelo, escardelato. Tereza Aparecida é escardelato. Esses nomes todos consagrados ao Sagrado Coração de Jesus e por isso que eu deposito aqui nessa nossa caixinha de oração. as intenções e os pedidos de todos aqueles que estão entrando em contato conosco. E eu quero dizer pra você, Roberta Goulart Naciel. Obrigado, viu, Roberta. Que Deus te abençoe, filha. Eu sei que você entrou em contato, que você disse assim, da Alcides, eu gostaria muito de adquirir esse seu livro aí. Obrigado, porque todo mundo que adquire o livro é mais que um livro. É a forma que você está me ajudando a levar adiante essa missão. Eu vou deixar aqui, ó, mais alguns dos nomes. Daqui a pouquinho eu pego esses nomes e vou colocando ali na nossa caixinha. Obrigado, gente. Graças a esses corações bondosos que querem, nesse mês, nos ajudar de forma especial. Obrigado a todos vocês. Que Deus ilumine, abençoe, dê em dobro, em triplo e te ajude a levar adiante a sua missão também, que é a missão de evangelizar. Esse trabalho que eu fiz, certamente vai te ajudar e vai te ajudar muito. Porque é de uma forma muito simples, muito didática, que eu quero que você tenha todos os dias uma ficha. E na ficha você vai ler, vai ler a minha reflexão, o pensamento bíblico. Eu quero te ajudar a ser mais de Deus. A nutrir a alma e o coração com as coisas que são de Deus. O meu maior presente pra você é esse livro, a caixinha de oração. Tem a azul e tem a vermelha. Você pode adquirir as duas ou uma delas. Qualquer passo que você der nessa linha é a melhor forma que você tem de nos ajudar. A Bíblia como você nunca leu. Liga agora. 0 operadora 11, 4200, 8080. Vamos lá. Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Por quem não me espera em ti E pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Para pedir perdão Também estou aqui Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti E pelos que não creem Estou aqui E pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui É impressionante a profundidade das músicas do Dalvimar Meu Deus do céu, né? Por aqueles que não amam, estou aqui em pé Aqueles que não te adoram, estou aqui te adorando Não é porque eu sou melhor que os outros É porque eu entendi minha missão Eu sei em quem eu coloquei minha confiança Quantas mulheres estão agora me acompanhando nessa madrugada Mais de uma hora da manhã Mulher, se não fosse você nessa família Se não fosse você com esse terço em mãos Segurando esse terço Na verdade, mais do que segurar o terço em mãos Você está segurando sua família em pé Você já imaginou se não fosse o poder da oração? As coisas já teriam, né? Ido por água abaixo Desmoronado Te amar por quem não te ama Te adorar por quem não te adora Esperar por quem não espera em ti Pelos que não creem Pelos que não esperam Eu estou aqui Você sabe que o fato de a gente ser Mais próximo do coração de Deus Não significa que a gente é perfeito Nesses dias Eu estava lendo um texto Do Papa Francisco Em que ele falava sobre o perdão E contava uma história de infância Teve um dia que ele brigou com uma tia Mas ele gostava muito dessa tia Mas ele brigou com a tia E ele disse coisas horríveis E ele falou, sabe assim Com uma certa prepotência Só para machucar mesmo Claro que ele não pensava daquele jeito Mas ele falou porque ele estava com raiva Estava emburrado, embirrado E o Papa Francisco continua a história Dizendo que dias depois Ele pediu perdão à tia E pediu com a alma mesmo Com o coração E ele fala que Se sentiu Como Se tivesse Naquele momento Destruído a própria dignidade, sabe Ele disse Ô tia, desculpa Eu não fui bacana com a senhora Mas abriu o coração e falou tudo E ele diz assim Interessante Depois daquele dia A minha tia me amou mais Me amou mais E eu senti ainda mais o amor dela Eu fiquei pensando sobre isso Primeiro a humildade de um Papa Que conta uma história E essa história É verdadeira Essa história dele De uma desavença Que teve com uma tia Ele podia nem ter contado Mas é Papa Francisco Maravilhoso Ele disse Nossa, eu me senti tão mal Assim de ter dito Aquelas coisas que eu falei Na hora da raiva E o Papa Termina dizendo assim A gente tem que ensinar As nossas Crianças A Jogar de forma limpa Ele disse A serem autênticas A pedir desculpa Quando tem que pedir desculpas Quando erra Quando em algum momento A gente Faz alguma coisa Que a gente Nossa Fui tomado pela emoção Não devia ter feito Ele disse A partir do momento Que a gente com humildade Pede misericórdia Pede perdão Pede desculpas A gente se reencontra com Deus A gente se reencontra Com a misericórdia dele E talvez O Papa Francisco Seja tão misericordioso E a gente vê A misericórdia Em cada palavra dele Talvez porque Em algum momento Da vida Ele tenha feito Exatamente isso Ele tenha feito A experiência Da misericórdia Eu quero Nessa madrugada Dizer pra você Que está me acompanhando Não tenha medo De pedir Sabe Perdão Perdão Estamos no mês Do coração de Jesus Mês do coração de Jesus Pede ao coração de Jesus Misericórdia Coração de Jesus Perdão Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós E se deixando levar Pelo sagrado coração de Jesus E pela misericórdia desse coração Não tem pecado Não tem pecado Nesse mundo Nesse coração Que não seja Perdoado Pela misericórdia dele Pensa nisso O mundo O mundo é um oceano Minha carne É um furacão Minha vida É um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa a sua presença Esse é um momento especial Que a gente costuma fazer Sempre a nossa novena Momento de oração A Nossa Senhora Se você quiser falar comigo Ao telefone Aqui Nesse momento da novena Entre em contato Pelavida.redivida.com.br Se você deseja Fala com a minha produção Manda um recadinho E eu posso falar com você Mas eu falo assim com muito carinho Com muito amor mesmo Assim como agora Eu vou falar com a Sinara Castro De Fraga Lá de Gravataí Rio Grande do Sul Sinara Seja muito bem-vinda Aqui a Dalsides Que está falando Bom dia Bom dia Dalsides Ô Sinara Eu já estou colocando você em oração Eu sei que você está enfrentando Assim uma batalha Mas Já posso dizer para você Com assim Toda a paz do meu coração Você já é mais que vencedora Minha irmã Mais que vencedora Nessa batalha Se você Nesse momento Tem assim Alguma intenção Algum pedido Que você queira fazer Eu vou colocar o Brasil todo Rezando por você Pode me falar Eu quero pedir oração Pela saúde De toda a minha família Tá E também pela minha Que eu estou passando Um terreno agora Eu tenho 71 anos Estou tratando Um câncer de mama Com metástase Sim Porque eu já descobri Um pouco tarde Sim E eu metástase Nos ossos Da perna E da coluna Tá Eu fiz várias cirurgias E é por conta disso Eu agora estou na cama Num caminho Mas E agora Apareciam outros fotos Da doença Na escápula Assim na costela Então eu voltei A fazer quimioterapia Agora Mas eu sou muito grata A Deus Por estar junto Com a minha família Agradeço todos os dias Por isso Porque O dom O bom da vida É a gente estar com a família Não tem coisa melhor Você É Tá sendo guiada Sabe Pela luz do Espírito Santo Você tá Buscando na fonte certa Que é no coração de Deus A misericórdia dele Pelo amor dele Eu tenho visto Tantas coisas lindas Acontecendo Aquilo que aos olhos humanos Parece impossível Eu tenho visto Tantas bênçãos Sendo derramadas E eu tenho Paz interior Pra te dizer isso É Jesus tá cuidando de você E você vai Ainda Entrar em contato Conosco E dizer E testemunhar A misericórdia dele Na sua vida E vai dizer Daucides Lembra daquela madrugada Você pediu pro Brasil Todo rezar E a gente se colocou Em oração Deus ouviu a minha prece E eu queria que você agora Se consagrasse a Nossa Senhora Dizendo comigo assim Eu ofereço Eu ofereço A Nossa Senhora A Nossa Senhora A minha saúde A minha saúde E eu creio E eu creio Que Nossa Senhora Tudo pode Que Nossa Senhora Tudo pode Junto ao Seu Filho Jesus Junto ao Seu Filho Jesus Por isso eu peço Por isso eu peço Mãe de Deus e Nossa Mãe de Deus e Nossa Venha em meu socorro Venha em meu socorro Eu confio Eu confio Eu tenho fé Eu tenho fé Eu creio E eu creio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós Pecadores Agora E você vai rezar agora Uma ave Maria No meio dessa dor Desse momento difícil Que você está enfrentando Você vai pedir Por aquelas pessoas Que também estão enfrentando Grandes batalhas Em relação à saúde Para que venha Para elas também A cura Que tanto pedem A cura Que tanto precisam Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém A terceira ave Maria Nós vamos pedir Por todas aquelas pessoas Que estão Que estão distantes Do coração de Deus Que estão Afastados Do coração De Nossa Senhora Aquelas pessoas Que estão Errantes Distantes E Sentem Que chegou o momento Inclusive estão nos acompanhando Nesse momento E sentem Que Alguma coisa Mais forte Que elas Está tocando O coração Delas É a graça Sendo derramada É a conversão Vindo a esses corações É a luz do Espírito Santo Para iluminar Os passos E essa é uma madrugada De bênçãos De graças E muitos corações Estão sendo tocados Agora Em ação de graças Pelos corações Que estão sendo Restaurados Revigorados Pelos corações Que estão sendo Pescados Arrastados Agora Para pertinho Do coração Da mãe E o coração Da mãe Leva ao coração Do filho Por essas pessoas Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Agora nós vamos Traçar o sinal Da cruz E nesse sinal Da cruz Você vai sentir Uma paz Porque você está Sendo blindada De todos os males Assim como Aqueles que rezam Conosco E traçam O sinal da cruz E nesse sinal Da cruz Nosso compromisso De vivermos Cada dia mais Próximo do coração Misericordioso Do próprio Jesus Trazidos Ao coração De Jesus Pelo coração Da mãe Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém Pode ficar em paz Esse foi um momento Especial de bênçãos E de graças E daqui a pouco tempo Você vai nos contar O que a graça de Deus Fez pra você Nesse tempo especial De bênçãos Graças Como um bálsamo Vindo dos céus Pra aliviar toda a dor E pra trazer a cura Assim seja Amém Com grande graça Após uma consagração Feita por Pedro Por Tiago Ou por João A mãe que alimentou Jesus Em seu ser Com um Com o Deus Comunhão Quanta alegria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O corpo Do filho Que um dia Ela gerou Foi ela Quem Comeiro Comunhou Eu imagino Que naquela Efeição Estava junto Aquele Que sempre O seguiu A mãe Que deu A luz A Cristo Meu Senhor Com meio Do pão Que o filho Serviu Quando a alegria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O corpo Do filho Que um dia Ela gerou Foi ela Quem primeiro Comungou Quanta alegria De Maria Que gerou O Deus Que em seu vento Um dia Alimentou Ser novamente Sua morada Por isso És bendita E agraciada Quanta alegria Quanta alegria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O corpo Do filho Que um dia Ela gerou Foi ela Quem primeiro Comungou Quanta alegria Quanta alegria De Maria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O corpo Do filho Que um dia Ela gerou Foi ela Quem primeiro Comungou Uma menina Entra na loja De animais E pergunta O preço dos filhotes O dono responde Entre 100 e 300 reais Ela então Puxou uns trocados Do bolso E disse Mas eu só tenho 10 reais Poderia ver os filhotes? O dono da loja Sorriu E disse que sim A menina notou Que um dos cachorrinhos Estava mancando A menina apontou Para ele E perguntou O que há com ele? O dono da loja Explica Que o cachorro Havia sido diagnosticado Com um problema No quadril Por isso Ele mancava E andava devagar A menina se animou E disse com enorme alegria Esse é o cachorrinho Que eu quero comprar Não Se quiser realmente Ficar com ele Eu lhe dou de presente A menina Com os olhos Cheios de lágrimas Olhou firme Para o dono da loja E falou Eu não quero Que você o dê Para mim Aquele cachorrinho Vale tanto quanto Qualquer um dos outros E eu vou pagar Na verdade Eu te dou Dez reais agora E mais dez reais Por mês Até completar O preço total Você não pode Querer realmente Comprar esse filhote Ele nunca vai poder Correr Pular Brincar com você E com os outros cachorrinhos A menina ficou Muito séria E levantou lentamente A perna esquerda Da calça Deixando a mostra A prótese Que usava Para andar Olhou bem Para o dono Da loja E respondeu Veja Eu não tenho Uma perna Eu não corro Muito bem E o cachorrinho Vai precisar De alguém Que entenda isso O homem Ficou envergonhado E com os olhos Cheios de lágrimas Só espero Que esses filhotes Tenham uma dona Como você É Tudo que a gente faz Na vida Tem uma consequência Tudo que a gente diz Na vida Tem sempre Algum resultado Então cuidar Das nossas palavras Pensar Com mais atenção Seja sempre o dono De tua língua Para não ser escravo Das tuas palavras É isso Seja sempre o dono De tua língua Para não ser escravo De tuas palavras Você sabe que o padre Alessandro Nesses dias Estava fazendo o programa Falou um negócio Que tem a ver com isso Tratar as pessoas Tratar as pessoas Com dignidade Sabe Tratar as pessoas Com amor E eu queria Recortar um trechinho Do programa dele E trazer Para que todo mundo conheça Vai lá Não oprimas E nem maltrate O estrangeiro E esta palavra Não maltrate O estrangeiro Nada mais Nada menos Quer nos dizer Exatamente o que Não maltrate Ninguém Porque um dia Você vai ser maltratado Também E ninguém gosta De ser maltratado É muito fácil Seja para o outro O que você gostaria Que fossem com você Só isso Esta é a regra Você acha mesmo legal Saber que alguém Não gosta de você Você acha mesmo legal Entrar em um ambiente E encontrar com uma pessoa E fingir que não conhece ela Isso acontece muito É um absurdo Mas é verdade Dentro das nossas famílias Nós muitas vezes Não nos amamos Quantas vezes Eu já me deparei com alguém Que não fala com o outro Está fazendo tudo errado Está vivendo aquilo Que Jesus diz Hipocrisia Você sabe que as vezes A gente vai tratando as pessoas De uma forma ruim Porque a gente se acha mais Depois a vida Vai mostrando para a gente Que aquilo que a gente fez Tem um preço Quantas e quantas vezes As nossas prepotências Ou muitas vezes Assim As nossas malcriações O jeito desumano Pouco sensível Pode fazer com que A gente pague um preço Muito alto por isso E não é só Porque a gente vai pagar Um preço muito alto É porque Aqueles que são De Deus Procuram fazer Aquilo que Jesus Mandou Amem os seus inimigos Amem Uns aos outros Como vocês Assim Se amam Amar a Deus Sobre todas as coisas Que é o próximo Como a si mesmo A lei do amor Dada por Jesus Não é assim Um blá 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 Uma coisinha bonitinha Uma coisinha romântica Quando a gente fala De amor A gente está falando De atitude concreta A gente está falando De decisão Que a gente toma Se você quiser viver Se você quiser viver Uma vida Por exemplo Com amargura Se você quiser viver Uma vida Repleta de mágoas Ressentimentos É uma opção Você pode Só que O preço disso É que Você vai viver menos Não só em quantidade De tempo Mas você vai viver Menos intensamente O que dá alegria Na vida É a gente poder Estar em paz Quantas são as pessoas Que me escrevem Dizem assim Dalsides Esse programa Está me trazendo Paz Dalsides Seu programa Tem me ajudado muito Que Deus te abençoe Viu Porque você está Se tornando Uma pessoa melhor Sueli Dalsides Amo Veja o programa Quatro horas da tarde Três horas da manhã É isso Eu estou aqui Pela rede de vida Onze horas da manhã Todos os dias Quatro horas da tarde Meia noite Três horas da manhã São momentos São momentos Que ao longo do dia Você pode rezar comigo Você pode se colocar Em oração comigo Sueli Coloca o seu recadinho Viu Aos pés Da imagem De Nossa Senhora E te agradeço Muito obrigado Por me acompanhar Dalsides De seus programas Ela disse assim Dalsides Você é um anjo Em minha vida Seus programas Bençãos Que Deus ilumine sempre Amém Tete Obrigado Pelo seu carinho Tete Quem me escreveu Também foi a Damiana Damiana Obrigado Viu filha Amo muito Seu programa Muito Com suas orações A gente aprende Muito com suas orações Dalsides Faz muita gente feliz Eu quero Ser uma delas Deus abençoe Grandemente Que lindo Damiana Deus te abençoe Filha Alex Eu vi Viu Que você me escreveu Obrigado Tá Com todo Assim Carinho mesmo Do meu coração Dalsides Você programa Uma benção Obrigado Alex Alex Tacoronte E Liane Drago Dalsides Uma benção Na minha vida Me ajuda Me dá forças Certeza De que eu não Estou sozinha Assisto A rede de vida Quase O dia Todo Vocês são Bálsamo Para mim Que Deus te abençoe Filha Obrigado Viu Liane Obrigado Mesmo De coração Tá aqui Aos pés Da imagem De Nossa Senhora Eu sei que a Mariana Moreira Também me escreveu Obrigado Mariana Você me parece Tão familiar Tão íntimo Eu gosto muito de você Te assisto Na rede de vida No programa Conta comigo Que amo demais Nota 10 Beijos Para você Ah que lindinha Mariana Moreira Posso te dar um abraço Sim Um abraço de irmão Mesmo sabe Com todo o amor Do meu coração Obrigado Viu Obrigado Obrigado Para me fazer acreditar Que está valendo a pena A gente levar adiante Essa missão Tem sido um desafio Gigantesco A gente não conseguiu Fechar O 100% Daquilo que a gente Precisa No mês de maio Por isso que o mês de junho Ficou mais apertado Ficou mais difícil Mas aí Eu tive uma ideia Falei assim Então nós vamos lançar Agora o nosso livro Para tentar ajudar E fazer a roda girar E fazer com que a gente Vá para frente A gente passa aqui Às vezes assim Em situações mais difíceis Mas ao mesmo tempo Não tem faltado Criatividade Não tem faltado Essa graça Essa inspiração divina Eu quero mostrar para você Os dois livros A Bíblia como você nunca leu É uma das formas De você nos ajudar A levar adiante Essa missão Se você adquirir Eu ofereço para você 40 fichas Em cada ficha Um trechinho Da palavra de Deus Em cada ficha Você tem também Uma explicação Que é uma reflexão Tem a aplicação Como colocar em prática No dia a dia Essa palavra E tem também A oração E eu vi que A Maria Julieta Longo Maria Julieta Obrigado Eu sei que você Entrou em contato Que você falou assim Eu vou ajudar aí Vou ajudar esse menino aí Porque eu acredito Que está falando de verdade Obrigado por ajudar A nossa obra Adquirindo Um desses dois Os dois livros Muito obrigado Tá? E eu estou colocando aqui Os nomes Daqueles que estão Adquirindo Comprando esses dois livros Estou doando Toda a arrecadação Desses livros Para o projeto Juntos pela Vida Joana Josefa da Silva Joana Obrigado Viu filha Que Deus te abençoe Hoje Sempre Eu sei que você Entrou em contato Que você quis também De forma carinhosa Nos ajudar Obrigado Então que o coração De Jesus Te acolha mesmo Sabe? Naquele momento Mais difícil Seja a luz Para os seus passos E que essa palavra Te inspire A Fátima Regina Da Cruz Fátima Pode contar comigo Filha Tá aqui ó Sagrado coração De Jesus Eu confio Em vós E o seu nome Sendo depositado Aqui ó Na nossa caixinha Muito obrigado A vocês Tô vendo aqui Que a Andréa da Silva Alves Passos Andréa Eu prometi né Que eu ia agradecer Cada pessoa né Que carinhosamente Nos ajudasse Tá aqui Muito obrigado Tá Andréa 0 operadora 11 42 00 80 80 Quero agradecer também Ascar Chamon Obrigado Ascar De coração Muito obrigado Que Deus abençoe sempre Sabe? E que esses dois livros Possam servir de boa inspiração Eu tô colocando Aqui ó Nessa caixinha Eu sei que tem muita gente Que entra em contato Que sente vontade De nos ajudar Se você sente vontade Ajuda a gente Amália Vasconcelos Caputino Capuchinho Ó Obrigado viu Amália Deus te abençoe filha Muito obrigado Tá aqui A minha forma De agradecer Pessoalmente A cada pessoa Que tá entrando em contato Tá dizendo Olha Não se esqueça de mim Dalsites Não vou me esquecer A gente tá no mês Do Sagrado Coração de Jesus E a gente vai fazer Um momento muito especial Que vai ser A consagração Dos nomes Todos Dos nossos benfeitores E Se agora eu tô dando Assim Esse destaque Esse agradecimento pessoal Porque eu me comprometi Né? Todos aqueles que Adquirirem o livro Eu iria agradecer Um a um Tô agradecendo um a um Muito obrigado Mas é claro Que tem Tanta gente Que nos ajuda E nos ajuda De outras formas Né? Tem gente Por exemplo Que recebe O nosso O nosso boleto Não sei nem se tá aqui O nosso boleto Acho que tá aqui Do lado do livro Então tá aqui Se você recebeu A nossa cartinha Olha que coisinha bonita Que tá a cartinha Com a imagem Do Sagrado Coração de Jesus Se você recebeu E você pode Ajuda a gente também Através Desse boletinho Que chegou Você pode nos ajudar Ó 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você entrar em contato Agora você vai receber Minha cartinha E eu queria que você Já recebesse a cartinha Nos próximos dias Então Minha carta Todos os meses Chegando a todos Os nossos benfeitores Tem gente também Que entra em contato Se dá auxílio Se eu quero a medalhinha Eu preparei aqui Ó a medalhinha Do Sagrado Coração de Jesus Também pode entrar Em contato agora Tá? 0 operadora 11 42 00 80 80 Mas o mais importante Gente Todos os nomes Estão sendo recolhidos Pra gente oferecer É Pra Para o Sagrado Coração de Jesus E vai ser no dia 24 E o padre Que vai celebrar A Eucaristia Falei ontem com ele Carlos Siol Padre Carlos Faz A chamada Nesse momento Pra todo mundo Participar No dia 24 Desse momento especial Vai lá No dia 24 De junho Celebraremos O dia do Sagrado Coração De Jesus Juntos na Santa Missa Aqui no Santuário da Vida Às 19 horas Neste dia especial Receberemos Os nomes Dos benfeitores Do projeto Juntos pela Vida Para a consagração Ao Sagrado Coração De Jesus Espero por vocês Eu achei bonito Que Dom Fernando Dizia assim Da Alcides Todos os dias Cinco e meia da manhã Eu celebro a Eucaristia Recolhendo todos os nomes Dos nossos benfeitores Todos aqueles Que já vieram conosco Ao longo desses últimos anos E ele disse assim Eu vou fazer A oração Todos os dias Pedindo ao coração De Jesus Que os abençoe Que os proteja Dom Fernando Reza com a gente Vai lá Sagrado Coração De Jesus Rei dos Reis Fizestes o cego ver O paralítico andar O morto voltar a viver O leproso ficar curado Ao vosso coração Entrego todas as minhas Esperanças Aflições Necessidades Sagrado Coração De Jesus Eis-me Aos vossos pés Confio em vós Dulcíssimo Jesus Ao longo deste mês Espero obter O que tanto necessito Iluminai os meus passos Aumentai a minha fé Concedei-me a graça Que vos peço Sagrado Coração De Jesus Atendei-me Eu confio em vós Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali E tudo eu lhe entreguei E Ele me ouviu Falei do meu coração Das coisas que eu vivi Em cada momento Deus Sempre estava ali Eu tentei encontrar A Tua paz Deus de amor Mas foi Tua bondade Senhor Que trouxe a paz O meu Redentor E no Teu coração Enxagado estão Minhas mãos Eu Te peço Senhor Liberta E renova o meu coração Vou Te dar o meu coração Vou te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Abraçar-te Deitar em Tuas mãos Vou te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Contemplar-te Na minha oração Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali E tudo eu lhe entreguei E Ele me ouviu Falei do meu coração Das coisas que eu vivi Em cada momento Deus Sempre estava ali Eu tentei encontrar A Tua paz Deus de amor Mas foi Tua bondade Senhor Que trouxe a paz No meu Redentor E no Teu coração Chagado estão Minhas mãos Eu Te peço Senhor Liberta E renova o meu coração Vou Te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Abraçar-te Deitar em Tuas mãos Vou Te dar o meu coração Entregar-me ao Teu perdão Contemplar-te Na minha oração Nunca me senti uma pessoa realizada com o meu trabalho Sempre fui doméstica E sempre trabalhei muito Mas nunca consegui conquistar muita coisa na minha vida Sinto que preciso de um novo rumo Já tenho mais de 40 anos E tenho medo que seja tarde Gostaria de um conselho Leonor Eu nunca me senti realizada no trabalho Preciso de um novo rumo Mas acho que já é tarde Existe um momento que já é tarde Já passou Já não dá mais O que você acha, Adalvimar? Eu acho que com Deus Sempre há um momento certo Quando você se entrega Como você estava falando Tira as sandálias do pé Você vai ter uma outra visão Deixa Ele conduzir Deixa Deus conduzir Exatamente E eu acho que é Um pouco Preciso ter mais Deus Constante na sua vida E se eu pudesse falar para ela hoje Alguma coisa Eu diria Você tem minha compaixão Eu rezo por você Amém Xandão, tem alguma coisa a dizer? Ela sempre viveu num estilo de trabalho Ela disse Nunca fui feliz Mas agora acho que o tempo já passou Acho que cruzar os braços e esperar É assim ou não é assim? Sim, com certeza Eu acredito que Essa vida quando a gente segue a Jesus Né? Nós temos que carregar a nossa cruz A gente é provado para ser aprovado, né? Então acredito também no tempo de Deus No Kairós Acredito que Deus já está tomando conta Está conduzindo Ela confia no amor de Deus Com certeza ela será muito feliz Olha, quando a gente fala de confiar Na presença de Deus A gente está dizendo assim Eu estou entregando o comando das coisas Na mão dele Eu não vou desanimar pelo caminho Gente, eu conheço gente Que a partir dos 60, 62, 65 Deu uma guinada na vida Por exemplo O seu João Monteiro Que criou a rede de vida de televisão Gente, imagina que Na época em que ele estava Para se aposentar E ali então poderia pensar Agora eu vou viajar Vou descansar Vou ficar mais sereno Mais tranquilo Mais na minha E foi exatamente a partir daquele momento Que ele teve no coração A intuição De criar a rede de vida de televisão E foi a partir Da aposentadoria Dos 60 anos de idade Ou até um pouco mais Que ele disse Não, não Pode deixar que Eu vou atrás de tudo Imagina assim O trabalho que ele teve Hoje A rede de vida está espalhada Pelo Brasil inteiro Brasil inteiro Mas imagina que Cada pedacinho do nosso país Tem uma antena gigantesca Da rede de vida Fazer a reforma Aí na sua casa Você fala Ai meu Deus do céu Dá um trabalho Dá o CIT Você já imaginou Criar em todo o território nacional A condição para se ter Uma emissora de televisão E todo o aparato técnico E a contratação Dessas pessoas todas O ambiente Ele disse assim Que chegou num lugar Viu assim um terreno E aquele terreno tinha mato Ele disse assim Bom, mas aqui nesse mato Aqui nós vamos ter A sede da rede de vida E é aqui que tudo vai começar Seu João Monteiro Tinha mais de 60 anos Conta a história Nos relatos da história Que ele foi no banco Fazer um empréstimo Empenhando tudo O que ele tinha Para poder montar A rede de vida de televisão Olha o que é arriscar Tudo com 60 anos de idade Imagina se o projeto Dá errado Você perde Absolutamente Tudo que você plantou Ao longo da vida Fazendo um empréstimo Gigantesco Gente Isso é ousado demais Algumas pessoas Têm esse carisma Esse dom Mas Essa coragem Não se improvisa Certamente o coração Do seu João Monteiro Foi preparado Em muitos momentos Com muitas dificuldades Em alguns momentos Com muita fé E a partir dali Se apegando Na oração Ele é um homem Especial Quem conhece Seu João Monteiro Sabe que agora A saúde dele Está bem frágil Mas Ele continua espiritualmente Uma fortaleza Qual que é o segredo Disso De se viver mais Qual é o segredo De se viver Com qualidade de vida Qual é o segredo Para ter brilho Nos olhos Numa idade Que muita gente Está pensando Agora eu vou parar Colocar os pés Para cima Passar o dia inteiro Jogando dominó De repente Tem gente que diz Não, não, não Pera aí Tenho mais coisas Ainda a fazer Então se eu posso Te dizer uma coisa Com toda alma Todo coração Leonor Para com essa história De que Sabe Ah o tempo já passou Já é tarde Acho que não dá Olhar para frente Filha Qual que é o segredo Para se viver mais Igor Conta para a gente Filho Vai lá Manter bons relacionamentos É importante no dia a dia E agora Foi comprovado Que também é um benefício Para a saúde Um estudo Que durou sete décadas Feito por pesquisadores Norte-americanos Concluiu Que cultivar Uma boa amizade Ajuda a ter uma vida Mais longa Saudável E feliz Os solitários Por outro lado Estavam mais propensos A morte prematura Ter alguém Para compartilhar Tristezas Alegrias E segredos Ajuda a aliviar Os sentimentos negativos Que abalam Nosso organismo Outra conclusão Que os estudos mostram É que o número De amigos Não importa O que vale É a qualidade Dos relacionamentos Não a quantidade Uma hora e 49 minutos O programa já está indo Para a sua etapa final Eu quero agradecer Marco Antônio Guimarães Ô Marco Eu sei que você Entrou em contato Com a gente Obrigado Viu filho Muito obrigado mesmo Está aqui ó Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Obrigado Marco Eu sei que você Entrou em contato Pediu Que você queria Receber Os livros Né? E Encontrou essa forma De nos ajudar A Marília Machado De Oliveira Marília Eu fiquei De agradecer Você pessoalmente Estou te agradecendo Filha Muito obrigado Graças a você A gente vai conseguir Esse mês Terminar de forma Gloriosa Esse nosso mês Estamos numa Grande Arrecadação Grande movimento De arrecadação Obrigado Roberta Goulart Maciel Roberta Eu sei que você Carinhosamente Entrou em contato Quis adquirir Os dois livros A Bíblia Como você nunca leu Que cada ficha Fale ao seu coração Viu filha Cada ficha Fale ao seu coração Eu estou vendo aqui Que o Mauro Toshiuk Endo Mauro Obrigado Tá filho Muito obrigado Eu prometi Que Agradeceria Estou agradecendo E Consagrando o nome De todos aqueles Que estão estendendo as mãos Vindo com a gente Marlene Marafante Muito obrigado Marlene Que Deus te abençoe Que o livro Possa te ajudar Nessa sua Caminhada espiritual E que A cada dia Pegando a fichinha Você encontre ali Uma boa inspiração Para o seu dia Silvia Margarida Moura Rocha Não esqueci de você Não Viu Muito obrigado Sei que você pediu Oração Muito obrigado Por ter entrado em contato Se você entrar em contato Agora Amanhã Ou depois de amanhã No outro programa Eu prometo que vou Ler o seu nome Eli Vieira Costa Bandeira Muito obrigado Viu Eli Obrigado por tudo Aqui nós temos Então aquilo que é O brasão Aquilo que é o escudo Da fé E o seu nome Nos ajudando Nesse bom combate Tem sido um mês De muito combate Mas o Luiz Renato O grade Luiz Você veio em nosso Socorro Né Luiz Deus abençoe você Recompense você Te dê Muito mais Infinitamente mais Do que você está Nos ajudando Filho Rosa Mitie Shimask Shigeoka Obrigado Viu De coração Que Deus te abençoe Hoje Sempre Olha aqui Sagrado coração De Jesus Vem em socorro De todos aqueles Que estendem as mãos Nos ajudam Principalmente Num mês difícil Como nós estamos Enfrentando Se você quer ter A sua caixinha de oração Vai chegar nos próximos dias Como vai chegar também Para Maria Júlia Lima Maria Júlia Esse programa Deve ter ajudado você De alguma forma Né E é por isso Que você está entrando Em contato Obrigado Viu filho De coração Aqui tem Coração de Jesus Diante dessa imagem Linda Falando em imagem linda Eu vou dar de presente Essa imagem aqui Nos próximos dias Zero Operadora 11 4200 8080 Eu agradeço também A divina parecida Lima Martins Obrigado Viu divina Que Deus abençoe você Filha Muito obrigado E aqui tem Sagrado coração De Jesus Eu confio Em vós Eu recebi Com alegria também A Roberta Silveira Do Santos Moreira Obrigado Viu Roberta Eu sei que você foi carinhosa E a gente está aqui Simbolicamente Agradecendo Pessoalmente Você ter entrado em contato Adquirido O nosso livro Mariette Mariette Alves Neves Mariette Deus te abençoe Filha Está aqui Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós E agradeço também A Marisa Maria Garcia Bernardo Que Deus te abençoe Viu Muito obrigado Está aqui Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós E os últimos três nomes Muito obrigado a vocês Obrigado gente Obrigado Está aqui Meu agradecimento pessoal A Joselane Silva Campos Ferreira Joselane Obrigado filha Que Deus te abençoe Hoje Sempre Que está né Sagrado coração de Jesus Maria Socorro de Lima Maria Socorro Obrigado viu filho Eu sei que você Está nos ajudando também E eu sei que a Maria Socorro Bezerra Edson Que Deus te abençoe filho Muito obrigado Aqui estão os nomes Que depositamos No Sagrado coração de Jesus Você que está em casa Diga comigo assim Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós 0 operadora 11 4200 8080 Da Alcide Seu programa é uma bênção Para toda a minha família Indico para várias pessoas Sou enfermeira E indico para os pacientes Deus lhe abençoe sempre Katia Obrigado por tudo filha Por tudo Amém Amém Eu confio em vós Eu confio e espero em vós Eu confio e espero em vós Quase duas horas da manhã E aqui O meu agradecimento especial Dalvemar Tudo aquilo que eu disse no início A minha admiração A grande referência da música católica Se você quer saber Sobre a história da música católica Nesse Brasil Não tem como não passar Pelo caminho Pelo coração Pela inspiração de Dalvemar Galo Dalvemar Muito obrigado Eu vi ali que apareceram Os contatos Dalvemar Galo Oficial Perfeito? É dessa forma que vai segui-lo Nas redes sociais Obrigado Tá? Tô vendo aí também O telefone pra contato Vocês estão já andando o Brasil? Já pode? Já Já tá liberado Então 3899228289 É esse telefone Pra você entrar em contato E levar o Dalvemar Pra sua comunidade Pra sua paróquia Pra sua cidade Eu quero agradecer Alexandre Obrigado Viu? Que bom Que vocês se reencontraram E estão levando adiante Essa missão juntos Obrigado de coração Última canção Pode ser? É você que tá em casa Reza comigo assim Visitai Senhor A minha casa E afastai As ciladas do inimigo Desta minha casa E do meu coração E nesta minha casa Habitem vossos santos anjos Neste meu coração Habite a vossa paz E os vossos anjos Que eu fique sempre em paz Amém Traça novamente o sinal da cruz Pedindo bênçãos e graças dos céus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe você 11 horas da manhã Aqui pela Rede Vida 4 horas da tarde Aqui pela Rede Vida E a meia noite Esperando você Tchau Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Pois tua vida em mim Deus permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais esquecer Obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou, por favor, deixe o seu like Compartilhe com seus amigos, seus familiares E não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho pra ficar sempre atualizado E eu esqueça de se inscrever Até ativar o sininho pra ficar Eu vou fazer palavras Eu passo afur